O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Você, meu caro internauta que sobreviveu a 2020 e agora tá sobrevivendo a DLC de 2020, né? Também conhecendo como 2021. Você provavelmente já viu muito cancelamento imbecil. Recentemente um cancelamento que vem em mente é o cancelamento do Luba, né? Que tava sendo cancelado porque ele falou que gostava de piroca. E aí se ele fala que gosta de piroca, ele não gosta de trans que não tem piroca. Logo, ele é transfóbico. Sabe aquelas lógicas maravilhosas que não se aplicam à realidade e ficam só na mente dos militontos? Então, exatamente o que tá acontecendo recentemente com, olha só, uma estrela do TikTok. Olha a que ponto chegamos. A gente tem um central defendendo a galera do TikTok. É o que tá acontecendo e vocês não vão acreditar por quê. Acredite ou não, é porque ela está sendo cancelada porque ela fuma cigarro. Mano, a galera, mas enche o saco. A galera é tão chata que agora não te deixa nem fumar em paz. A galera que falou que vocês é online na central e agora eu acho que a gente vai contar pra vocês esse caso, né? Dessa estrela do TikTok que não pode mais fumar, tá? Agora tá proibido fumar. Se você fumar, você é um lixo. Olha o povo chato da desgraça. Então, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. É impressionante que é a primeira vez que a gente veio aqui defender a galera do TikTok. A gente já trouxe diversos vídeos da galera fazendo desafio imbecil, que até era compreensível, né? Os cancelamentos, as críticas. Mas a real é que eu achei que, nesse caso aqui, eles deveriam cancelar por ela usar o TikTok. E não por fumar, né? E postar fotos e falar sobre isso. Mas enfim, né? É a galera da internet hoje em dia, né? Exato. Se o cancelamento fosse porque ela cria TikToks merdas, que não é porque afinal todo TikTok é uma merda, eu entenderia. Teria uma lógica decente por trás. Mas não, o cancelamento é porque ela tá fumando. Então vamos lá, galera. A estrela do TikTok, né? No caso, é a Nessa Barrett. Ela tem 18 anos e ela tá bem popular no aplicativo cancerígeno do celular. Ela tem mais de 13 milhões de seguidores no TikTok. E o que eu vou dizer foi que, recentemente, né? Ela fez uma postagem no seu Instagram que chamou muito a atenção devido ao hate que ela tava levando, né? Ela é conhecida no TikTok por fazer aqueles vídeos bosta lá de a mina que fica dançando e fazendo link-sync. Fingindo que tá cantando a música, fingindo que tá se fazendo uma cena. Essas merdas que qualquer norme consegue fazer. Esse conteúdo super criativo que eu nunca vi na minha vida, né? Mas enfim. O que aconteceu? Ela foi lá, ela postou umas imagens. E aí nessas, o quê? Seis imagens que ela postou, ela tá com um outro cara do TikTok. Um cara chamado Cooper Nuriega. E na imagem, os dois estão acendendo cigarros e fumando cigarros juntos. Tem esse fundo rosa aí. Mano, é só umas imagens no Instagram que eles postaram pra bancada de descolado, de ai como eu sou rebelde, ai como eu sou teenager, ai como eu sou pu... Porque o cigarro até um tempo atrás era sinônimo de ser descolado, né? Exato. Você fumar o cigarro, tinha gente que nem gostava de fumar, mas fumava por estilo, por exemplo. Exato. E aí, deu pra perceber que talvez esse cigarro foi só pelo estilo. Mas independente disso, os caras tão fumando cigarro ali na foto. Foda-se. Aí a imagem que já tem mais de um milhão de likes, começou a não sei porquê ser compartilhada por ódio. O que aconteceu é que tem diversas pessoas dizendo nos comentários e compartilhando nas redes sociais que é um absurdo, ela tá fumando, porque ela estaria, abre aspas, promovendo tabagismo para menores. Então, olha só o nível, tá? O nível. Alguns dos comentários maravilhosos foram como Caramba, você promovendo tabagismo para seus jovens fãs impressionáveis? Por favor, faça melhor. Outras postagens diziam coisas como Não fume. Cigarros são ruins para você. Nossa, obrigado aqui, professor Pasquale, por dizer o óbvio, né? Não sabe... Cigarro faz mal. Sabia dessa, Ot? Não sabia que cigarro faz mal. Eu não sabia que atrás do cigarro tem umas fotos bem bonitas, né? De pessoas que fumaram por vários anos e tinham umas doenças bem legais, né? Ninguém sabia que faz mal, né? E em geral, a galera tava compartilhando, falando que é um absurdo. Ela, que é uma famosinha do TikTok, tem um monte de seguidores jovens, Estar tirando fotos aí, fumando. Basicamente, se você é famoso, você obrigatoriamente não pode mais fumar, né? Senão você estaria incentivando drogas para menores. Cara, eu preciso dizer que não tem a menor lógica por trás disso? Eu preciso dizer o óbvio que esse cancelamento não faz o menor sentido ou não? É, acho que é desnecessário, né? É, não é como se as crianças, adolescentes saíssem na rua e não vissem pessoas, sei lá, No ponto de ônibus, na esquina ou em qualquer lugar jogando fumaça na cara delas de cigarro, né? Não é como se as famílias não tivessem pessoas que fumassem e eles não vissem. Então, eles estão querendo, basicamente, controlar o que o influenciador faz. E olha que a influenciadora, aqui no caso, tem 18 anos. Então, eu entenderia se eles estivessem falando que, não, você está fumando e você tem 16, porque é proibido. Até entenderia, mas no caso aqui ela é maior de idade e faz o que ela quiser. Agora, só porque ela tem o público, ela não pode fumar por causa disso. Eu acho que é uma escolha do criador, né? Se o criador não quer passar isso, não quer mostrar pro público porque ele acha que isso vai influenciar, o criador decide, mas no caso é o que ela quis fazer e tá foda-se pra isso. Olha, eu já vi muito cancelamento idiota nas redes sociais recentemente aqui. A gente já passou uns maus bocados aqui no YouTube, trazendo esses temas pra vocês. Mas ser cancelado por fumar cigarro, cara, não é nenhuma maconha, não é nenhum... Não é nada ilegal, né? É, então, não é nenhum... como é que é? Torpecente. Não, cara, é cigarro, tá ligado? Eu não preciso dizer que cigarro é uma merda, eu não preciso dizer que cigarro vai detonar a sua saúde, eu não preciso dizer que cigarro é uma porra que vicia pra caralho. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe dos riscos. Mas da mesma maneira que se o cara tá fumando cigarro, o problema é dele, por que que com ela é diferente? Só porque ela é famosa? Cara, quer um exemplo BR, que vai ficar muito fácil de entender a lógica? Com Cielo. Com Cielo não fazia a Copa Cirrose tomando cachaça, jogando videogame? O público dele não é adolescente? Videogame não tem referência, não atrai público mais adolescente, mais criança? Atrai. E só por isso ele deveria ser cancelado? Ele tava promovendo que as pessoas bebessem? Cara, ele tá fazendo uma coisa porque ele quer maior de idade ali, velho. Então eu acho muito chato isso, cara. É muito chato. Nossa, esse daqui é uma das provas mais concretas que a internet tá chata pra caralho. Aí a gente vem aqui e reclama do politicamente correto. A gente vem aqui e reclama dos militontos. Aí o que que é? Ai, a Central é um lixo. Ai, a Central odeia negros. Ai, a Central odeia viados. Ai, a Central odeia todo mundo. A Central é a nova mil grau de 2021. Mano, agora, se a gente não concordar com esses absurdos, a gente automaticamente é o que? É o demônio. É o demônio no YouTube. Pior que eu nem sinto que eu tenho ódio contra as pessoas. Eu não tenho ódio, tipo... Nem eu. Tá, peraí. TikTokers eu abro uma exceção. Eu realmente odeio o TikToker porque o TikToker é uma bosta, mas... Eu não gosto dos conteúdos do TikToker. Fica mais fácil assim, né? Em geral, eu não tenho um ódio baseado em você é homem, mulher, preto, branco, hétero, gay, eu não tô nem aí se você é rico, se você é pobre, eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí pra essas coisas. E a galera adora rotular só por causa que a gente tem uma opinião contrária. Agora, nesse caso aqui, é a gente que tem uma opinião contrária ou é o povo que tá ficando retardado, imbecil, idiota e literalmente metendo o BD até no fumo dos outros? Eu entenderia se fosse uma campanha publicitária. Tipo, a mina fazendo campanha pra um cigarro, sendo que ela tem um público infantil. Aí eu entenderia, tá ligado a galera? Pô, mas você tem um público infantil, você tá incentivando, tá promovendo um produto pra essas pessoas que não podem utilizar? Até entenderia, mas aqui é a decisão dela, pessoal dela, quem provavelmente pode ter um câncer é ela. Por que vocês estão se incomodando com isso? Pelo amor de Deus, cara. Tanta coisa importante pra você estar reclamando na internet. Vocês estão reclamando que a mina tá fumando. A gente tá em pandemia aí, né? Não, um vírus mortal se espalhando, entendeu? Pare de fumar. Mas assim, você não pode fumar porque você tem seguidores no TikTok, são jovens. Então assim, como eu sempre digo, povo chato do caralho. Cara, as redes sociais tem que acabar, cara. Eu acho que seria maravilhoso se caísse uma bomba nuclear no Twitter, uma bomba nuclear no Facebook e no Instagram, pra parar com essa porra, parar com essa palhaçada. Mano, tem muita gente na internet, muita gente burra, muita gente idiota, muita gente que não pesquisa antes de falar, tá ligado? Muita bem, gente que não sabe do que tá falando e vai lá e fica falando bosta. E dá nessa merda. Galera incomodada com um cigarro. Porra, vai se fuder. Vai pra casa do caralho. Vai capir um gramado. Vai capir um gramado, vai trabalhar, cara. Vai fazer alguma coisa de útil na vida, mas que povo insuportável, cara. Insuportável. Agora há pouco que a Bel Delfino, que era atriz pornô, e estavam reclamando por quê? Porque ela tava fazendo pornô. Para de dar. Para de dar a boceta. Você não pode mais trabalhar. Agora aqui, a mina não pode mais fumar. Puta que pariu, cara. Ainda bem que, felizmente, essa mina é que nem a gente e ela não se importa com o suitor. Porque, pelo menos, eu tô cagando e andando se você não gosta de mim. Eu tô cagando e andando se você me acha um merda. Eu não me surpreendo se ela postar amanhã mais fotos assim, só pra provocar. Não, inclusive, ela foi depois nos stories dela e postou a mesma imagem ali do Instagram, no story dela, com os dizeres. Vocês são frouxos pra caralho. Calem a porra da boca, porque eu não tô nem aí pro que vocês estão falando. Maravilhosa. Fada sensata incrível. Ainda manda real pra galera. Um povo chato pra caralho. Hoje temos aqui. 2020 não tá estranho mesmo, porque o Lion está concordando com uma TikTok. Olha só. Fazer o quê? A TikTok foi uma fada sensata. Fui obrigado a concordar. Então, mano, na boa, que coisa bizarra, que absurdo. Agora não pode mais fumar. A atriz pornô não pode mais dar. O Luba lá, que é gay, ele não pode mais gostar de pau. Não, vocês... Olha, vocês da internet, vocês são um cu, cara. Vocês têm mais é que se fuder na vida. Sabe o que tá faltando? Tá faltando uma guerra, cara. Tá faltando uma guerra, tá faltando tempo difícil. Tá faltando a galera se fuder pra aprender a valorizar os bons momentos. Porque a gente tem um momento de paz. A gente tem um momento em que tá todo mundo de boas. Em questão de democracia, basicamente. A gente não tá tendo guerra mundial. A gente não tá tendo nada em questão de povo se matando. O que tá tendo aqui é o quê? É vírus mortal. E no vírus mortal a galera tá enchendo o saco. Então, tem um vírus mortal, não basta? Tem que ter guerra também? Vamos meter uma guerra. Mota um ZT aí. Acho que se tiver uma invasão alien, quem sabe a humanidade melhora. Porque do jeito que tá indo aqui, cara, tá indo pro caralho. Honestamente, tá indo pro caralho. Olha, esse daqui foi um dos cancelamentos mais imbecis que eu já vi nos últimos meses. Mas a boa, eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo a sua opinião. Você acha que ela não tem o direito de fumar o cigarro dela mais em paz? Ou realmente o público tá idiota e tá chato pra caralho aqui? O que vocês me dizem das redes sociais do seu estado atual? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Fiquem longe do TikTok, crianças.